José Carlos Araújo Alô, cheguei, boa tarde amigos, boa tarde Isabelle Olha aqui, é comum você ouvir um político, jogador de futebol, às vezes treinador, pisa na bola, a culpa é da imprensa É, e é o mais recente, eu começo o programa de hoje, preste bem atenção nesse áudio Nele, o jogador Felipe Melo diz que não está na seleção por causa da imprensa É, e ele detonou um monte de coleguinha e tal, confira e na volta a gente vai comentar esse assunto Felipe Melo, te cuido, hein Sabe por que eu não voltei para a seleção brasileira ainda? Porque o Felipe Melo não dá moral para a imprensa, eu não preciso de imprensa para nada Vamos ver se o Dunga não cair, se o Dunga não cair, quem sabe, não acontece, né Você vê que a imprensa colocou, Felipe Melo reserva da Inter Os caras são brincadeira, como se eu fosse reserva aqui É isso aí, essa é a imprensa brasileira hoje Imprensa feita de ex-jogadores que não ganharam p**** nenhuma Cara, baixa essa bola, o nível não é esse Olha que esse, o cara não é muito legal não Gilson Ricardo, com esse áudio E olha que ele detonou o coleguinha, depois aliviou o Casa Grande Detonou o Neto Felipe Melo, você jogou na seleção e ficou estigmatizado Exatamente pela forma como você jogou, como você entregou Foi contra a Holanda, não foi contra a Holanda? Foi, isso, contra a Holanda 2010 2010 contra a Holanda Eu acho que ele tem toda razão, porque ele é um craque fantástico, joga fácil, habilidoso Um dos maiores jogadores de meio campo que eu vim jogar na minha vida Vamos ironizar também, não está aí falando da gente Meu irmão, você é espetacular, você jogou muito, um meio de campo perfeito Você por onde passou jogou muito, nunca foi expulso, nunca brigou com ninguém, nunca deu cabeçada nos outros Nunca saiu na porrada com ninguém Nem na Europa Você é um espetacular jogador, é uma injustiça você não estar, não é na seleção brasileira não É na seleção mundial Você é um dos maiores jogadores que eu vim jogar na minha vida O meu sonho é ter sua camisa, e a pessoa poder mostrar para todo mundo Gilson Ricardo, da imprensa, ter uma camisa do Felipe Mello Estaria consagrado, você jogou mais que o Pelé Quem é Pelé? Quem é Gerson, meio campo? Jogaram porcaria nenhuma A imprensa é que fez o Gerson, que fez o Pelé, que fez o Garrincha Você, é uma brincadeira, você joga demais Você é espetacular Um dos maiores jogadores que eu vim jogar na minha vida Sou seu fã Para mim, ninguém jogou mais que você Você é espetacular Calma Gilson Sensacional Dunga, sabe por que isso tudo? Ele está na esperança que você o chame Agora sabe o que é? O Fernandinho é da seleção O Luiz Gustavo é da seleção Aí ele fica cheio de esperança O Gerson É isso aí garotinho Boa tarde, boa tarde, boa tarde amigos Eu já sou diferente do Gilson É, isso é verdade É verdade Jogou mais Está bonito sua camisa diferente A imprensa é culpada Para você? Não, não é sobre isso O Gilson elogiou ele a Bessa Eu já acho ele uma porcaria Ele não joga nada E nunca jogou Vocês viram aí a imagem Desleal Exatamente O pé que ele levantou aí Na cabeça do cara E na Copa do Mundo Se ele entra Foi expulso Exatamente Se ele entra duro É uma coisa Ele entrou pisando o cara O cara caído Ele pisou de novo E essa imagem Essa imagem não parece até Uma imagem de luta livre É o Pepe de Portugal Ele vai dizer que foi montagem E essa imagem não é nem da eliminação contra o Holanda Então quando ele foi convocado para a seleção Ele não deveria ser convocado Porque ele não estava jogando nada Ele nunca jogou nada E outra coisa Ele era a reserva aí Ele na Inter Ele entra de vez em quando Está certo? Agora Tem gente que gosta Ótimo Fica com ele Agora não culpa a imprensa Pelos seus erros Não culpa a imprensa Se tecnicamente Você não é bom Na seleção brasileira atual Olha esse ângulo aí Ele tem uma abertura boa Todas as fotos ele está com Tem gente que não joga nada Igual a você E tem gente que joga bem Então se você Não está nessa seleção É É porque você joga Menos do que Os que não jogam nada Na seleção brasileira Entendeu? É isso E olha aí O Felipe Melo inclusive Agora acusou Ex-jogadores que são comentaristas O Gerson é um deles Agora Teve um período Que ele começou a atacar Colunista de jornal Quando ele lia Parece que agora Abandonou a leitura Nem na internet Ele está lendo Ele acusava jogadores Colunista Apontava Desafiava E agora Ele está dizendo De alguns Ex-jogadores Ex-jogadores Que não ganharam nada Diz aí A entrevista Olha aqui Pela Liga Europa O Vigia Real Levou a melhor Sobre o Liverpool Olha só rodando VT Para você Jogando em casa O Vila Real Fez o gol da vitória Nos acréscimos Bruno Soriano Lanchou Denis Soares Que deixou Adrian Lopes Na boa Para mandar para a rede Com o resultado O time espanhol Vai jogar pelo empate Na partida de volta Em Liverpool Na outra semifinal Na Ucrânia O Sevilla Saiu na frente Com Vitolo O Shakhtar Donetsk Empatou com o brasileiro Marlos Stepanenko De cabeça Virou para o time Ucraniano Na segunda etapa O Sevilla Arrancou o empate Com o gameiro Batendo o pênalti O time espanhol Atual Bicampeão da Liga Vai decidir A vaga em casa E de vez em quando Aparece aí Principalmente na Ucrânia Nesse Shakhtar aí Tem lá o Marlos Que a gente nem lembrava mais Que jogou aqui No São Paulo E outros tantos nomes Que a gente olha E tem uns Que a gente não sabe Nem da onde vem Mas é brasileiro Porque sai daqui Muito novinho A galera vem no Cata-Cata Na base E leva todo mundo Que é bom E aí cria por lá E a gente nem conhece Cata-Cata E eles catam Com o empresário O Cata-Cata O empresário É aquela indicação Esperto Esperto Empresários Esperto Ele vem aqui Pega o melhor Que você nem conhece Mas eles estão ali Depois o cara não se adapta Ele traz de volta Exatamente Ganha na ida E ganha na volta O técnico do Barcelona Luiz Henrique Elogiou o Neymar Encheu a bola dele Durante uma entrevista Mas mandou um recadinho Para o Neymar Ele disse que Ser jogador do Barcelona Equivale a estar no centro Das notícias A declaração veio Após as inúmeras críticas Ao atacante Por conta das noitadas Ou seja, Gilson Te cuida Estão de olho em você É, mas isso aí É que está atrapalhando Ele é um jovem Está bem, está rico Batalhou para isso Foi criado lá Na comunidade Aí cresceu Ajuda lá a criançada Tudo bem Isso aí é legal Agora Tem que segurar um pouco O negócio de boate Boate é legal Chegar lá Dar um clima E tal Música alta E tal Curte Mas quem não gosta Dão Brega É, mas aí tem que segurar Porque é ídolo Ídolo é diferente, irmão Ele é referência Para tirar sorte Aí a galera põe o Neymar Na boate Só quer ir para a boate Isso era assim com o Ronaldinho Gaúcho A mesma coisa O Ronaldinho Gaúcho No Barcelona era a mesma coisa Mas você acha, Caio, quando o cara Começa a ganhar muito dinheiro Vem, como disse o Gilson Vem de uma comunidade carente De repente começa a ganhar muito dinheiro Ele esquece o lado profissional É normal isso? Isso é normal O Gilson falou Ele é um garoto É Está certo? O garoto é solteiro Exato Ainda está naquela ilusão E tal É normal Você vem do nada E de repente você é tudo Até Desarrumar isso tudo E cair na realidade Tem até direito de fazer isso Agora O pai dele devia dar uma travada nele É O Barcelona já deu O Barcelona já deu Os companheiros Devem dizer Olha aqui Dá uma travada e tal Ao invés de sair Sexta, sábado e domingo Sai só segunda e terça Deixa os outros para dar um descanso Isso é normal Agora Quando dentro das quatro linhas Começa A engrenagem não está boa Não é só por culpa dele Se a engrenagem não está boa Sobra para quem? Vai sobrar para o Caneludo? Para o Soares? Não vai Vai sobrar para o Messi? Vai sobrar para ele Principalmente Que ele Mais hoje Mais amanhã Vai superar Esses grandes Que estão aí Pode anotar Agora O Gilson lembrou Que ele é solteiro Com muito dinheiro Consequentemente Tem que curtir anoitado Eu pergunto para a Fernanda Maia A gandolinha mais famosa do Brasil Fernanda Até quando Um jovem Pop Star Com todo mundo De todo mundo de olho Ele vai resistir esse assédio Ou vai relaxar E vai casar? Ah, no caso Não sei Vê o Ronaldinho Gaúcho aí Está na pista para negócio até hoje Já jogou Já jogou a vida inteira Já está lá no México Resistiu a tudo Vai ter o Maia chuteiro E está aí Está na pista para negócio O Neymar eu não sei Eu não sei Eu torcia pela Bruna Marquezinha Achava um casal bonito O Ronaldo Fenômeno No entanto Foi passando a régua Casando, descasando Casando, descasando O Romário também Casou Acho que três vezes Não foi duas Não sei Mas casou bastante também Tem o cara que gosta de casar bastante E tem o cara que não gosta de casar Está curtida Vamos ver daqui a pouco O Neymar está chegando a hora Não sei se Mas eu acho que o Neymar vai ficar por aí Eu acho que ele vai ficar por aí desse jeito Olha aqui Foi sofrido Mas muito sofrido Foi E o Botafogo conseguiu A classificação para a segunda fase da Copa do Brasil O Coruripe Jogando com o time reserva Sassá voltou E marcou Olha só Jogando em Xerém Parado Voltou em grande estilo E balançou a rede para o fogão Final Botafogo Classificado 1 Coruripe também 1 O próximo adversário do Glorioso na competição É o Juazeirense da Bahia A gente estava aqui ontem A gente estava aqui ontem especulando sobre o público para esse jogo A Fernanda disse que podia dar mil e qualquer coisa Eu chutei 1.800 Pois é Eu digo menos 262 pagaram ingressos Que triste né Nunca teve de 200 Tinha 3.999 É o Diego chegou correndo 4.000 Ô gente Essa desmotivação Vai com o time reserva O cara já desanima para ir Claro que é E outra coisa E outra coisa O adversário Também não dizia nada Não Porque se o adversário Dissesse alguma coisa Torcedor ainda Vão volar Torcer Ajudar Que o time que vem E de repente desclassifica até o Botafogo É o Coruripe Exatamente Não teve esse apelo Então é isso que está aí E as minhas observadoras botafoguenses Tendo à frente a Natália Que é uma produtora aqui do SBT Me informando que O Elton Leite está pegando pra caramba É Você concorda? Concordo E ele sempre que tem que substituir o Jefferson Ele não deixa a desejar Antes tinha o Renan Que era o segundo goleiro Agora não tem mais o Renan Então ele é o segundo goleiro Lembra aquele jogo lá Contra o Corinthians Na Arena Amazônia Que ele entrou E agarrou muito E ele sempre faz isso E vou dizer Se não fosse o Elton ontem O Botafogo talvez não passaria E olha aqui E tem mais um detalhe Está vindo uma janela aí Janela Segura o cara É melhor Ajeitar Um, dois Porque nessa janela Caiu aí Deve ter sido a janela É o bolo Caiu o bolo do Jefferson A janela caiu Não cai cai né não Então o bolo caiu maluco Meu pedaço de bolo caiu É melhor porque o Jefferson De repente entra nessa janela Nem me fala isso Olha aqui O Jefferson hoje Vem acelerado Todo programa tem bolo aqui Hoje como tinha um churrasqueiro Tinha aí um chefe de cozinha Ele veio animado Chegou mais cedo Achando que tinha Churrasco Não tinha boca livre Para a final do campeonato carioca 15 mil ingressos já foram vendidos Ontem filas foram registradas por torcedores na internet O jogo que vai ser no Maracanã A reabertura né É o primeiro do ano no estádio E como é o primeiro jogo Fim de ano Eu já não acho que vai ficar a casa cheia não O Gilson Até porque é reduzido Fim de mês né É fim de mês A grana está ruim Não está na mão da crise A previsão A grana está ruim A tua está boa Parabéns Você comprou camisa nova Não é olho grande não Você comprou camisa nova Não é olho grande não Está lindo Está um homão com essa camisa Adorei Obrigado Homão Ele falou que eu estou Fica de pé Não pode ser homão Está lindo Gilson Olha que lindo Isso não pode ser um homão Olha lá Eu achei lindo É um galã É um galão Olha que gatão É um galão É um galão É o famoso artista francês Fede mais que mula É isso Mas Gilson Não vai lotar não Eu acho que vai Acha que vai? Eu acho que vai Eu estou achando que Como é o primeiro jogo Você acha que não lota? É Vai encher Mas é a saudade do Maracanã Vai encher Vai encher Não vai lotar Agora E no outro domingo Que é a finalíssima Que poderia notar O Apolinho levantou essa bola Eu concordo com ele É domingo dia das mães Dia das mães É um dia que você fica preso Se você fizesse uma promoção Para levar a mamãe É Ter um desconto especial Motivar Se aquele complexo do Maracanã Tivesse como É Como foi no projeto inicial Ter um restaurante Churrascaria Isso é verdade É domingo Todos os restaurantes Estão lotados Que no dia das mães Dia das mães Lá no Maracanã Almoçando todo mundo É Depois vendo a partida Mas não é Mas não ia ter Não é o caso Ia Por isso que chama Arena Mas só faltou isso Ah é Entendeu Começa 4 da tarde Primeiro jogo Domingo O segundo no outro domingo E o Vasco joga com uma vantagem Fernandinha É uma vantagem Tem duas vantagens na verdade A vantagem que ele conquistou Por ser o melhor da campanha Por ter feito uma boa campanha E por ser o Vasco de 2016 Essa é uma outra vantagem Um Vasco invicto Há 23 jogos Isso psicologicamente Para o time adversário Que é o meu time É difícil Ah você é botafoguense Eu sou Graças a Deus O Gerson tem um detalhe também Que a gente sente O Vasco é um time Que mantém A regularidade Ele marca em todos os jogos Não fica sem marcar O Nenê que não jogou bem O último jogo O jogo no meio da semana Que a gente fez Ele no entanto Contra o Remo Contra o Remo Pela Copa do Brasil Mas ali ele podia Estar se poupando Ele não foi o mesmo jogador Garotinho O Nenê Jogando mal Ele continua sendo Um dos melhores Jogando mal Ele joga bem Ele joga bem Exatamente E esse meio do campo Do Vasco Hoje Aqui no Rio Pelo menos Estamos discutindo Rio de Janeiro Campeonato Carioca É o melhor meio do campo Que tem E com um detalhe O Jorginho Arrumou uma função tática Para o Andrezinho Que ele nunca teve Em times anteriores E como ele não jogou Na quarta-feira Contra o Remo Deu para sentir a queda Desse meio campo Andrezinho está jogando bem Com o rápido intervalo A gente volta já já Não sai daí não Chega no pedaço Epa Vamos lá Pegou uma calma Os tempos Amanhã tem dia e meio Esporte mágico Tem dia e meio Amanhã tem MMA Gente com o Mário Soldado Você encarou? Não garotinho Você quer que eu encare Esses caras Não dá Não dá Eu vou levar Fernando Um dia ainda Esse aí é o Mário Soldado Enquanto ele dá uns golpes Também Ele vende amendoim Para sobreviver aqui no Rio Que a gente sabe Está caro para caramba Mas se ele vende no trem Ele vai testando o tempo todo Chega para lá Chega para lá Amanhã Meio dia e trinta Aqui no SBT Rio Tem o Esporte Mágico E outras novidades Que a gente vai trazer amanhã E ó Desafio Eu e Fernanda no ringue Vamos lá Fernanda Vamos Mas vocês vão ver Como é que eu sou boa Não precisa mais falar Não que a gente já sabe Está combinado Um beijo gente Tchau Olha o recado final Começando pela Fernanda Maia Eu vou mandar beijo Vou mandar beijo Para Vitória Vieira De Piratininga Terra do Gerson O Denis de Honório Gurgel E a sua calopsita Alvinegra Que canta o hino do fogão Bom frio de semana Para todo mundo E domingo Estamos juntos Destaque final do Gilção Quero te mandar um abraço Para Paulo Madureira Acabou de mandar o WhatsApp Estou assistindo vocês Paulo Madureira Grande produtor de rádio Amigão Irmão professor Um abraço professor A última do Gerson O Galhotinho é Madureira é irmão Olha aqui Posso dizer que pintou o campeão De novo Quem é? Fala aí que eu quero ouvir Todo mundo sabe Quem? 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 Eu sou Raimundo Bonato Tricolor E botar foguete Segunda-feira novo encontro Ótimo final de semana Até lá Boa tarde para você Música 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 Obrigado.